A Nostra Santa que se consagra sobre o altar E aos nossos olhos se levanta para o Brasil abençoar Que o Santo Sacramento que é o próprio Cristo Jesus Seja adorado e seja amado nesta terra de santos Seja adorado e seja amado nesta terra de santos Seja adorado e seja amado nesta terra de santos 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 Seja adorado e seja amado nesta terra de santos Seja adorado e seja amado nesta terra de santos Seja adorado e seja amado nesta terra de santos Seja amado nesta terra de santos Seja amado nesta terra de santos Este ato de louvor Este ato de adoração Seja amado nesta terra de santos Seja amado nesta terra de santos Amado nesta terra de santos Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém A instituição da igreja É recordada com a amostração A instalação e a amostração Quando Deus se encerrou Com os seus discípulos E nos entregou o sacramento Do seu corpo de santo Para ser celebrado em educação Mas na solenidade Do seu corpo de santo Somos convidados Ao culto de tão sujeito sacramento Para ser levados As maravilhas de Deus E eles serem juntadas E realizadas Mediante o mistério facial Aprendemos a participar Do sacrifício eucarístico E vivermos dele Mais intensamente Adoremos o Cristo presente Neste sacramento E por este dom Rendamos a Deus As devidas ações e graças Amaste para caminhar Na vida contigo Percebi para sempre Seguir-te Não vou para trás E por este Um abraço No peito Uma festa Amar É difícil Agora Viver Sem lugar De ti Te amarei Senhor Te amarei Senhor Senhor Eu só encontro A paz e a alegria Bem perto de ti Te amarei Te amarei Te amarei Senhor Eu só encontro A paz e a alegria Bem perto de ti Eu pensei Eu pensei Muitas vezes Salar e não dar nem resposta Eu pensei Muitas vezes Salar e não dar nem resposta Te amarei 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 Deus da no meu coração, Deus da liberdade, a tua presença, o amor da dor, a minha vida, a minha vida, a minha vida, parecendo, parecendo, Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti, te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Espírito Santo, ela seja renovada no amor e na alegria. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas lembrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos dizer o Papa Francisco. Vamos dizer o Papa Francisco. Pai nosso, pecadores. Pai nosso, pecadores do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Jesus, lance o livro de coração. Fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, lance o livro de coração. Fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Eu te honrarei, Senhor, em todo o meu coração. Eu te honrarei, Senhor, em todo o meu coração. Na presença dos anjos a Ti, cantarei louvores. Na presença dos anjos a Ti, cantarei louvores. Eu te honrarei, Senhor, em todo o meu coração. Eu te honrarei, Senhor, em todo o meu coração. Na presença dos anjos a Ti, cantarei louvores. Na presença dos anjos a Ti, cantarei louvores. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramentos. Graças a Ti, cantarei louvores. Graças a Ti, cantarei louvores a este momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramentos. Agora nós convidamos toda a Assembleia a se dirigir para dentro da Igreja, mantendo o nosso silêncio, mantendo-nos em oração, em escritura das religiões. Nós podemos adotar agora o que é, guardando a letra, para os nossos senhores, cantando-nos em escritura das religiões. E também nos preparando em escritura das religiões para recebermos a bênção do Santo 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 Santo. Música 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 Aqui, tão perto se deixe encontrar Diante do rei dos reis Todos os joelhos se doutrarão Possamos derramar o nosso coração Toda a nossa vida diante do nosso Senhor Jesus Cristo E a manifestação do nosso louvor, da nossa oração Vamos cantar juntos o tão sublime sacramento Tão sublime sacramento Adoremos este altar Pois o antigo testamento Deu amor o seu lugar Tenha fé Pois o suplemento Dos sentidos Nos completar Ao eterno Pai, cantemos E a Jesus o salvador Ao Espírito Exaltemos Amém 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 Amém. 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 A alegria do Senhor seja a nossa força e de paz que o Senhor nos acompanha. Graças a Deus. Bom dia a Deus. Bom dia a Deus. Amém. Eu tivesse sede, venha a mim que beba. E no seio de que tenha em mim. Vão te brotar no ventis de água e viva. Jндve oев que isso jamais conta. Eu tivesse sede, venha a mim que beba. E no seio de que enjoying mim. Não te lotar doentes de água viva, jogando sempre sem jamais ter fim. Muitas vezes a dor não me deixa dizer, a sede de amor trago dentro do céu. Muitas vezes a dor não me deixa dizer, a sede de amor trago dentro do céu. Amém.